Muay Thai e Jiu Jitsu, treinar essas duas modalidades realmente é eficiente? Você vai se tornar um atleta melhor treinando essas duas modalidades? A resposta não é tão simples quanto parece, fica comigo que nesse vídeo eu falo sobre isso. Salve de cara, aqui Muay, eu sou o treinador Will Vieira, seja muito bem-vindo a Fightness, esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Primeira vez que você está me vendo aqui no YouTube, se inscreva aqui embaixo, que eu trago vídeo para vocês toda segunda, quarta e sexta-feira. Vídeos de análise, reviews, dicas de equipamentos, não quer gastar dinheiro? Aqui no canal, hoje no YouTube, é o canal que mais traz vídeos de análise de equipamentos, então se você tem dúvida em comprar uma luva ou não comprar uma luva, pesquisa Fightness Muay Thai, pesquisa Fightness, mais o nome da luva que provavelmente vai aparecer esse review para vocês. ou pesquisa com o nome antigo do canal, CT Team Vieira Naja, CT Team Vieira MKS, que provavelmente vai aparecer o vídeo de análise que eu fiz dessas marcas para vocês. Então tem muito conteúdo de análise aqui no canal para você, dicas de treino, dicas de equipamento, tem coisa para caramba, aí basta que você se inscreva e comece a maratonar o canal que você vai gostar bastante. Vamos falar então de Muay Thai e Jiu Jitsu. Às vezes as pessoas pensam que é uma resposta simples, porém não é tão simples assim. O Muay Thai e o Jiu Jitsu sim se completam, tá? O Muay Thai é uma excelente luta em pé, Jiu Jitsu é uma excelente luta agarrada, que tem quedas, que tem também um trabalho em pé, mas mais é realmente o chão, tá? Então a resposta é simples, se o Muay Thai e o Jiu Jitsu se completam, é fácil, é só eu treinar os dois que eu vou ser o melhor atleta do mundo. Não é bem assim, galera. Se você não visa treinar MMA, não é por aí o caminho. Você pode sim ter conhecimento em diversas áreas diferentes, se você não quer ser um atleta profissional de uma modalidade. Por exemplo, eu quero ser um atleta profissional de Jiu Jitsu, eu quero realmente investir na minha carreira, eu quero ser um atleta. Ou eu quero ser um atleta profissional de Muay Thai, então eu vou treinar Muay Thai para ser um profissional no Muay Thai. Se você começa a misturar muito, começa a treinar de tudo um pouco, você não consegue focar em uma modalidade, você não consegue focar naquele esporte. Já dizia o Bruce Lee, né? Tenha mais medo de uma pessoa que treinou 10 mil vezes o mesmo golpe do que uma pessoa que sabe 10 mil golpes diferentes. Por quê? Você saber uma variação, uma infinidade de golpes, dar pirueta, dar cambalhota, dar mortal para trás e sapatear, é interessante. É bonito de ver, né? Só porque não é tão eficiente. Você tem que conhecer sim, mas o seu esporte a fundo. Se você quer ser um atleta de Jiu-Jitsu, um profissional de Jiu-Jitsu, quer treinar para competir mesmo no Jiu, e você começa a tirar o tempo que você iria treinar a Jiu, e começa a dividir esse tempo em várias coisas diferentes, por exemplo, eu quero ser um atleta profissional de Jiu, e eu começo a tirar o meu tempo do Jiu, eu fazia 5 vezes na semana o Jiu, agora eu vou fazer só 3 vezes na semana o Jiu, e eu vou treinar boxe nesses outros 2 dias. Você está tirando o foco do que você precisa, que é o Jiu. Você não vai ser um profissional se você não focar e não fizer aquilo, até que aquilo seja feito com maestria. E essa maestria, ela vem realmente do tempo do treino, você tem que se dedicar muito para isso acontecer. Isso falando de quem quer ser atleta de uma modalidade específica. Se você pensa em ser um atleta de MMA, não tem o que discutir. Muay Thai e Jiu-Jitsu é a melhor combinação que existe para quem treina MMA. Você vai ver atletas que treinam taekwondo, que treinam karatê, que treinam capoeira dentro do MMA? Sim, porém, a combinação perfeita para o MMA é Muay Thai e Jiu-Jitsu. Não tem o que discutir. É as duas artes marciais que se completam, o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. O Muay Thai, ele é uma arte marcial em pé, uma luta marcial em pé, um esporte de combate em pé, chame como você quiser, né? Agora, o Jiu-Jitsu é totalmente focado no chão. Inclusive, tem um fato curioso, teve um inscrito do canal que comentou que num vídeo aqui de Jiu-Jitsu, onde na academia dele eles treinam sim, uns 30% do treino dele é focado para trocação. Tem luta em pé, tem soco, tem cotovelada, e não é um Jiu-Jitsu que é só imobilização. Então, galera, até é curioso a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que não consegue entender as diferenças das artes. Mas esse cara, esse colega nosso aqui, esse inscrito do canal, ele não está treinando o Jiu-Jitsu, ele está treinando um MMA. Ou ele não se expressou direito, ele está treinando o Jiu-Jitsu junto com uma outra arte marcial, né? Pode ter acontecido também. Porém, o Jiu-Jitsu em si, ele não tem soco, ele não tem cotovelada, ele não tem nada disso, galera. É um esporte focado em imobilização, né? Esse é o foco do Jiu-Jitsu, é você imobilizar o seu adversário, é você realmente levar o seu adversário à desistência. Esse é o foco do Jiu-Jitsu, trabalhando torções, quedas, esse é o foco. E o Muay Thai é um esporte onde a luta em pé, o soco, a porrada, a cotovelada é realmente o foco do esporte. Porém, tudo dentro das regras de cada esporte. Então, cada esporte tem as suas regras que devem ser respeitadas. Isso é o interessante de você entender. Porque se você treinar Muay Thai para ser um atleta profissional de Muay Thai, você vai ter que se dedicar àquilo ali. Se você treinar para ser um atleta profissional de Jiu, você tem que se dedicar para aquilo ali. Agora, se você treinar para ser um atleta de MMA, é muito interessante que você sim pratique as duas modalidades, o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. Aí tem o Grappling, tem o Westerling, tem algumas modalidades que podem ser utilizadas junto também. Mas não é o foco desse vídeo, tá? O Muay Thai e o Jiu-Jitsu é a combinação mais perfeita que tem para você que quer ser um atleta de MMA. Isso na minha opinião. E no que eu observo, né? Vendo os atletas, no que eles treinam, o que eles fazem, o que realmente funciona. A gente observando isso, a gente consegue perceber que o Muay Thai junto com o Jiu-Jitsu, para quem busca treinar MMA, é realmente muito interessante. Agora, que fique a ressalva. Se você não é um atleta de MMA, não tem o porquê você misturar. Agora, outro ponto que também você pode e deve buscar novos conhecimentos. Eu não quero ser um atleta. Eu quero aprender de tudo um pouquinho. Eu quero aprender o Jigo, eu quero aprender o Muay Thai, eu quero aprender o Boxe, eu quero aprender o Karate, eu quero aprender o Kung Fu, eu quero aprender o Wing Chun, o Jet Kung Do. Eu quero aprender tudo um pouquinho. Isso também é interessante. Você aprender um pouquinho de cada coisa. Você não vai ser especialista em nada? Não, mas você vai ter um conhecimento de cada modalidade. E isso também é algo bacana de se fazer, tá? Eu mesmo já treinei Boxe por muito tempo, treinei Muay Thai por muito tempo, treinei Taekwondo, treinei Jiu. Então, a gente já buscou diversos conhecimentos também e eu aconselho que você busque diversos conhecimentos. Mas o que eu aconselho mais é se especialize em algum. Eu fiz o Boxe, eu fiz o Taekwondo, eu fiz o Jiu. Porém, o que eu me aprofundei realmente, o que eu me aprofundo, o que eu estudo mais até hoje é o Muay Thai. É o que eu realmente me aprofundei, é o que eu realmente vou atrás com mais efetividade. O Boxe também, mas o que eu realmente me especializo, o que eu busco conhecimento frequentemente é o Muay Thai, tá certo? Sabendo disso, então você escolhe, você decide em qual nível você está, como que você quer levar esse seu treino, se você quer ser um atleta que sabe de tudo um pouco, mas não se especializou em nada. Isso eu já não acho interessante. Eu acho interessante você se especializar em alguma coisa, ser bom em alguma coisa, ser a referência naquela coisa e ter conhecimento em outras modalidades também. Isso é o que eu recomendo, tá? Para quem não é atleta, para quem só quer aprender por aprender, beleza? Para quem é atleta, saiba qual modalidade você vai competir e se dedique àquela modalidade. Isso aí eu acho que ficou claro, né? Se não ficou claro, aí você volta o vídeo, assiste de novo, porque alguma coisa aí você não prestou atenção, beleza? Mas caso não tenha ficado claro realmente a minha posição, comenta aqui embaixo, né? O que você ficou com dúvida? Ah, mas eu treino Muay Thai, eu treino Jiu-Jitsu, eu não sou um atleta profissional e eu posso treinar os dois? Mas claro que pode, deve treinar os dois, que vai ser muito interessante para você, mas se especialize mais em um. Se torne referência em uma modalidade ou se torne referência em duas modalidades. Ah, não tem mais o que eu aprender no Jiu-Jitsu, eu já sou o melhor do mundo no Jiu-Jitsu. Então se torne referência no Muay Thai também. Às vezes as pessoas têm um ego, né? Aquele negócio de eu sou o melhor da academia, eu sou o bom. Cara, tem muita gente aí fora muito melhor que você, muito melhor que eu, muito melhor que todo mundo aí. Tem muita gente muito boa no esporte. A gente não pode ser orgulhoso e egocêntrico de dizer que eu sou o mais bom. Eu tenho que achar que eu sou o mais bom, como dizia o Cristiano Ronaldo naquela entrevista aí para quem já viu, né? Tenho que achar que sou o melhor, mas também tenho que reconhecer que tem outras pessoas que são tão boas quanto ou muito melhores até. Mas para mim, eu tenho que me dedicar para que eu seja o melhor. E para mim, me dedicar em alguma coisa, eu tenho que ter um foco. E para mim ter esse foco, eu preciso realmente olhar e nortear para onde que eu quero ir. É isso que eu queria que vocês entendessem nesse vídeo, tá? Se você quer treinar MMA, como eu já falei, treina as duas modalidades que vai ser interessante. Até mais interessante ainda você treinar mais coisas juntos, mas não é o assunto desse vídeo. A base é essa. Muay Thai e Jiu-Jitsu para MMA é o que funciona, tá? Sabendo disso, acredito que tenha ficado bem claro esse vídeo, né? Acho que eu consegui me expressar como eu gostaria, porque eu não tenho roteiro, tá, galera? Às vezes as pessoas veem, ah, mas o cara tem um roteiro. Não, eu não faço roteiro. Às vezes algum vídeo mais complexo, eu faço tópicos do que eu tenho que falar para não esquecer, mas não foi o caso desse vídeo, né? A gente está gravando um pouquinho as pressas aqui para estar entregando esse conteúdo para vocês, mas roteiro, eu não tenho, eu não sigo um roteiro, eu não tenho um script do que eu vou falar. Eu vou falando o que eu tenho como experiência e eu vou conversando com vocês como se fosse realmente um bate-papo com vocês. Então, a gente acaba que às vezes pode não se expressar 100% como gostaria, porque não tem um roteiro. Eu vou conversando com vocês. Mas esse bate-papo que eu acho interessante, né? Essa coisa orgânica realmente, que não tem um script, eu não estou aqui para cagar regra para nada também. Eu estou aqui para passar a minha visão de como eu vejo as coisas para vocês, tá? E essa visão, como tudo na vida, ela é algo de experiência própria. Ela não é algo que eu acho que é isso, que é aquilo. É o que eu vivencio na prática e eu trago aqui para vocês da melhor maneira possível. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, sabe o que você faz? Curte esse vídeo aqui embaixo, se você não curtiu ainda. Me dá essa moral clicando no botãozinho do like aqui embaixo, que me ajuda demais. Aqui do lado da tela, está passando mais dois vídeos. Você pode clicar aqui em cima ou aqui embaixo para estar assistindo esses dois vídeos. Clica aqui, continua assistindo o canal. Acredito que você já é um inscrito. Se você é um inscrito, meu, muito obrigado. Se você ainda não é um inscrito, está perdendo tempo. Clica nessa bolinha aqui do meio, está aparecendo aqui na minha frente e se inscreve no canal. Muito obrigado pelo seu acesso, pela sua visualização. Até o final do vídeo. Você é férias. Até o nosso próximo vídeo. Salve de cá. E eu fui.